Boa tarde, hoje é 18 de julho de 2017. Hoje eu vou falar sobre o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e a polêmica delação da JBS com o Joesley Batista. Toda vez que o Rodrigo Janot é questionado por jornalistas sobre a delação da JBS, ele declara, eu tive que fazer a escolha de Sofia. Eu escolhi o interesse público, mesmo com toda a polêmica, eu faria tudo de novo, sem drama de consciência. Por que o Rodrigo Janot faz essas declarações na mídia, na TV? Eu vou dizer a minha opinião. Para isso, é necessário retornar ao mês de fevereiro de 2017. Em fevereiro de 2017, o ministro Henrique Meireles declarou que o governo venderia terras a estrangeiros em 30 dias. Ou seja, se ele disse isso em fevereiro, em março de 2017, o governo de Michel Temer iria vender terra a estrangeiros. Entenda-se com isso? Estrangeiros? Estrangeiros que pertencem à nova ordem mundial. É isso que eu entendo. Então, vieram as denúncias na mídia e isso freou as negociações. O governo não vendeu em março de 2017 terra a estrangeiros. E logo após isso, o Rodrigo Janot começou a fazer negociações com a JBS, com o Joéis Leibatista. E foi muito rápido. O Rodrigo Janot negociou muito rápido. E para que essa negociação fosse feita rápida, ele teve que aceitar as condições do Joéis Leibatista. Senão, ele não ia conseguir fazer a negociação rápido. E o que, se ele não fizesse essa negociação rápido, o que aconteceria? Essa delação iria enrolar, 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 passa um mês, dois meses, seis meses. Não é assim? Mas o Rodrigo Janot não quis que essa delação enrolasse. Então, ele fez o quê? Ele fez uma negociação rápida e aceitou as condições do Joéis Leibatista. Foi isso que aconteceu. Essa é a minha opinião. Com isso, com a delação feita e aceita pela Procuradoria-Geral da República, o Rodrigo Janot focou toda a sua atenção no Michel Temer. E denunciou o presidente Michel Temer. O que o Rodrigo Janot conseguiu com isso? Enfraqueceu o governo. O governo enfraquecido não tinha nem como pensar em continuar com o projeto de vender terra a estrangeiros. Então, na minha opinião, a terra brasileira não foi vendida a estrangeiros inicialmente por causa das denúncias. E posteriormente por causa do Rodrigo Janot, que negociou rapidamente, denunciou. E isso enfraqueceu o governo de Michel Temer. E paralisou, assim, a venda de terra a estrangeiros. Na verdade, nem chegou a começar. É essa a minha opinião. E eu acho que é por isso que o Rodrigo Janot também sempre declara na TV. Eu tive que fazer a escolha de Sofia. Eu escolhi o interesse público. Mesmo com toda a polêmica, eu faria tudo de novo. Sem drama de consciência. Eu acho que é por isso que ele faz essas declarações na TV. Então, se o Michel Temer não conseguiu vender terra a estrangeiros, entenda-se, que participam da nova ordem mundial, foi porque o procurador-geral da República fez uma negociação rápida com o Joesley Batista. Para isso, ele teve que aceitar as condições do Joesley Batista. Com isso, ele denunciou o Michel Temer e enfraqueceu o Michel Temer. É essa a minha opinião em relação ao Rodrigo Janot, ao Joesley Batista, a delação premiada e ao Michel Temer. É isso que eu penso. Eu desejo a todos uma boa tarde.